Bom pessoal, agora a gente começa a falar do treino do dia, beleza? Se você chegou aqui hoje, eu preciso que você faça na sua melhor intensidade, mas respeitando os seus limites. Você não tem que me acompanhar, você não tem que acompanhar a Júlia que vai fazer também. Você tem que fazer do jeito que você consegue, do jeito que você se sente bem, ok? Então, vambora que eu vou começar aqui a mostrar os movimentos do dia, ok? Como eu não tenho o meu quadro, eu vou olhando aqui no celular, beleza? Beleza? Maravilha pessoal, ok, olha só, a gente começa a... Espera aí, deixa eu só desmanchar uma parte aqui. Ok, muito bom, muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, tudo certo a partir de agora. A gente começa aqui, deixa eu colocar esses tapetes aqui para a gente não escorregar, né? A gente começa fazendo o afundo com uma perna só e fazendo um chute frontal, que vai ser isso daqui, ó. Afundei, bloquei e chute. Afundei, chute. Afundei, chute e desce e chuta, beleza? Então a gente somente utiliza essa perna para ficar de apoio no primeiro movimento, ok? Então a gente continua fazendo por 30 segundos esse afundo com chute. Se você não consegue chutar e tocar o seu pé, você toca o seu joelho, você toca a sua canela, você toca onde você quiser, beleza? Muito bom. Segundo movimento, vamos fazer o burpe, o meio burpe com deslocamento, tá? Então esse meio burpe vai ser diferente hoje. A gente vai colocar as mãos no chão aqui no meio, ó. E vai, dá um deslocamento para o lado. Colocou a mão, sobe. Coloca a mão, sobe. Coloca a mão, sobe. Beleza? Então esse exercício vai trabalhar os nossos membros superiores, vai estimular o nosso cardio, vai fazer aquela movimentação necessária. E se você não consegue sustentar o peso nos braços, o que é que vai fazer? Ó, colocou a mão aqui, e sobe. Colocou a mão, troca a perna, e sobe. Simplesmente isso e tá tudo certo, ok? Terceiro movimento, agora eu vou deixar a outra perna aqui no chão. Se eu comecei afundando com a esquerda, agora a esquerda fica no chão, eu desço, subo, desço, subo, desço e subo. E assim a gente continua da melhor forma possível. Quarto movimento, vou fazer aqui o polichinelo aberto e fechado para frente. Então, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E assim a gente continua, ok? Muito bom. E por último, eu vou fazer aqui o agachamento lateral. Então eu desloquei, desci aqui, desloquei, desce para o outro lado, desce para um lado, desce para o outro. Desce para o outro, desce para o outro, beleza? E assim a gente continua da melhor forma possível. Ok, pessoal? Tudo explicado nos mínimos detalhes a partir de agora e a gente já está pronto para começar. Eu quero que você mande muita, muita, muita energia positiva para esse treino, porque eu daria o meu melhor e para que ele comece a fazer resultado no seu corpo, eu preciso que você dê o seu melhor também, tá? E lembrando, o treino é um dos elementos que você precisa para acabar com a sua barriga, para emagrecer e definir o seu corpo em 2022. Você precisa da alimentação ideal, você precisa do sono de qualidade e dos comportamentos adequados. Eu vou te ensinar isso na Semana Queima Total, tá bom? Vou deixar o link de inscrição gratuita aqui embaixo desse vídeo ou na bio do Instagram e no final você se inscreve. Vambora então? Vambora começar? Venha, Júlia. Venha, princesa. Isso. Vambora que a modelo está chegando, a modelo do dia. Vamos nessa. Vou soltar o tempo e vou soltar também a música, maestro. Hora de começar. 15 segundos está na área. Vamos nessa, vamos nessa, meu time. Preparou? 7, 6, 5, afundo com chute frontal. 3, 2, 1 e vai. Chute. Vai. Chute. Joga lá na frente. E vem. Joga e vem. Joga e vai. E joga. São 30 segundos fazendo. São 10 segundos descansando. E a gente vai trabalhar hoje de uma forma muito intensa. Vem. Puxa. Vai. Deu. Muito bom. Excelente, meu time. Preparou agora. Bump com deslocamento. Coloca a mão no chão. Desloca. Sobe. E vamos. Começou. Puxa. Puxa. Vamos. De um lado. Para o outro. Para o outro. Para o outro. Tudo bem. Isso. Muito bom. Desce e sobe. Vem. Bora. Puxa. Dois. Um. E deu. Agora nós vamos com a outra perna. Beleza? Deixamos uma no chão. E agora a gente trabalha com a outra. Dois. Um. Vai. Puxa. Vai. Eu tenho com a mesa. Vou trocar. Vem. Puxa. Vai. Vai. Joga. Joga. Afunda e sobe. Afunda e sobe. Desce. E deu. Muito bom. Polichinelo abrindo. Polichinelo fechando. Vambora. Dois. Um. E vem. Puxa. Abre. Fecha. Um. Dois. Vamos. 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 Ei. Puxa. Ei. Puxa. Puxa. Ah. Bora, Betinho. Ei. Puxa. Ah. Puxa. Ah. Puxa. Abre. Fecha. E deu. Uh. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora o agachamento lateral, ok? Em deslocamento. Agacha aqui. E agacha aqui. Vambora. Valendo. Vem. Vem. Lá. Uh. Bora. Desce. Desce. Sobe. Uh. Uh. E aí. Vamos, meu time. De um lado. Pro outro. Deu. Uh. Excelente. Primeira volta finalizada com sucesso. Agora a gente vai pra segunda. Manda energia. E vamos. Afunda. Só uma perna. Começa a agarrar mesmo com a sua. Isso. Joga. Joga. Não para. E venha. Ei. Vou. Vamos. Ei. Ei. Joga. Dois. Um. E deu. Agora o burpee. Em deslocamento. Uh. Respira fundo. Dois. Um. Começando pra lá. Começando pra lá. Vai lá. Ai, foi mal. Aí. Uh. Bateu um pontinho. Uh. Bora. Sobe. Isso. Uh. Uh. Ai, que lindo. Uh. É isso. Respira. Vai pra lá. Ei. Uh. E deu. Agora a outra perna. Agora esquentou mesmo. Uh. Uh. Três. Um. E vem. Uh. Estou com a célula. É outra. Uh. Bora. Desce. E sobe. E vamos. Só não desiste. Fica. Estamos na reta final da segunda volta. Bora, 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 meu time. Respiração sempre ativa. Pra você não permitir que o seu treino seja abacalhado pela respiração. E deu. Uh. Polichinelo lado. Polichinelo frente. Três. Dois. Um. Vai. Olha o polichinelo adaptado. Uh. Abre. E fecha. Abre. E fecha. Vamos. E vai. Você pode fazer dos dois jeitos. Uh. 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 Bora. Uh. Uh. Bora. Abre. Fecha. Hey. Que deu. Uh. Agachamento lateral. E a gente fecha a segunda volta. Ah. Dois. Um. Bora. Uh. Venha. Desça. Uh. Bora. Joga de um lado. Joga do outro. Hey. Uh. Dez segundos. Vai acabar a segunda volta. Ah. Vem. E volta. Vem. E volta. E deu. Uh. Muito bom. Terceira volta começando agora. Vamos nessa. Um. Vai. Uh. Lembrando. Cada qual na sua velocidade. Se cansar muito, reduz um pouquinho. Uh. Não tem problema. O importante é fazer bem feito. Hey. Oh. Uh. 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 Vai. Uh. Hey. Quatro. Três. Dois. Um. E deu. Meio bump. E desloca. Uh. Três. Dois. Um. Vamos. Uh. 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 Devagar. Eu preciso correr. Faz do jeito que você consegue. Uh. Uh. Hey. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bom, meu time. E vamos pra cima. A outra perna agora. Ah. Posiciona. Um. E vem. Uh. Bora. Bora. Jô T. Ah. Uh. Ah. Ah. Uh. E vamos nessa. Pra cima. Vamos. Reta final. Da penúltima volta. Dois. Um. Ok. Uh. Vem agora no bolichinelo. Joga suor pra baixo. É sobre isso. Um. Vai. Joga. Abre. Fecha. Hey. Hey. Uh. Uh. Vamos lá. Uh. 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 Vamos embora. Quatro. Três. Uh. Ah. Muito bom. Fechando agora a terceira volta. E vem. Vamos abrir a quarta. Dois. Um. Agacha. Agacha a vez lateral. Isso. Uh. Bora. Fecha. Abre. Fecha. Abre. E vamos. Hey. Dobra. Dobra. E vamos. Hey. Uh. E deu. Ah. Que maravilha. Última volta. A notícia boa que eu tenho pra você. Dois. Um. Vai. Joga. Puxa. Vem, time. Joga lá em cima. Ah. Puxa. Vamos, vamos, vamos. Dispara a suadeira. Vem aí. A semana queima total. Eu vou ensinar tudo o que você precisa. Pra emagrecer. Pra deixar de ser falso magro também. Você tem que se inscrever urgentemente. Vambora. O link. Tá aí no vídeo. Ou tá na bio do Instagram. E vem. Uh. Vambora. 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 Meio burpee. Pra lá. Vambora. Uh. Mortei burpee. Bora. Hey. Uh. Ah. 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 Uh. Puxa. Pega. Uh. 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 E joga. Hey. Ah. E deu A outra perna agora Agora a gente vai pela misericórdia Uh, que cansaço E vem Dois, um Uh Bora Ei Ei Joga Vamos Energia O treino tem que ter energia Senão não funciona Pra disparar queima de gordura no organismo Por até dois dias Tem que Chegar na sua máxima Bora Uh Dois Um E deu Polichinelo, vem Reta final Só não para Uh Uh Bora, bora, bora Vai Abre Fecha Abre Fecha Uh 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 Vambora Ei Uh Ah Uh Uh Venha 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 Uh Uh Ah Abre Abre Uh Muito bom Oi Agachamento lateral Agachamento lateral E a gente fecha por hoje Olha que maravilha Vem Uh Uh Bora Uh Uh Desce Uh Desce Uh E vem Desce E vem Vambora Vambora Ei Uh Desce de um lado Vai no outro Uh Uh E deu família Parabéns Parabéns A envolvida Uh É o seguinte Olha o estado Que eu terminei esse treino Eu tenho certeza que você que se dedicou Terminou da mesma forma Uh Vem aí a semana queima total Faltam oito dias Eu vou te ensinar isso e muito mais É gratuito Se inscreve lá Uh Valeu meu clã Uh É nóis Tamo junto E misturado Vamos sentar Porque ficar em pé Depois disso aqui é complicado Olha o estado Ó Que não tem professor fake que faz as coisas pela metade não Ou faz tudo ou não faz nada Aquele print de milhões Tira o print Quatro Três Dois Dois Um Ah Uh Muito bom Muito bom Uh Que que é isso turma Eu só digo uma coisa O clã É sinistro Uh Vem semana queima total Vambora É Muito bom Muito bom Já estamos na expectativa Gente Olha isso aqui Esse treino na verdade ele durou treze minutos Eu achei que era dez Só que eu tinha configurado um exercício a menos Durou treze minutos Em treze minutos você precisou fazer isso aqui ó Agora Quando alguém falar com você assim Ah Treinar em casa não funciona Treze minutos por dia é muito pouco Você vai lembrar desse dia aqui ó Agora eu quero saber de vocês ó Bate papo aqui federal Quero saber de vocês uma coisa Deixa eu abaixar a música aqui Quero saber qual é o seu objetivo na semana queima total É emagrecer É deixar de ser falso magro É atingir um corpo definido Fala pra mim Qual o seu objetivo na semana queima total Gente olha isso aqui ó Eu não paro de suar Que que é isso Brasil Uh Qual que é o seu objetivo na semana queima total Faltam oito dias Eu quero quero saber de você O que que você tá buscando Se inscrevendo nesse evento Eu quero saber de tudo que você vai buscar Pra que eu possa te ajudar ainda mais Deixa eu ver Os dois A Fernanda É os dois A Denilda Emagrecer Ó Deixa eu ver O Val É deixar de ser falso magro Perder barriga inchada O Rafael Deixar de ser falso magro Gustavo A Fabi Fabi Passos Quer emagrecer Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Corpo definido JP Quer emagrecer Araújo Quer emagrecer E perder barriga Deixa eu ver mais Perder barriga e braço Bolos da Lore Definição a Luciene Ah é muito bom Muito bom gente É isso aí ó É muita coisa Thiago quer perder pochete Edilma perder barriga Felipe quer definir Sensacional Sensacional Ó O meu desafio pra vocês É oito semanas Em oito semanas Eu faço um desafio Com você Eu acabo com a sua barriga Em oito semanas E quando eu desafio assim Eu não brinco não Eu não brinco não É claro Eu preciso também da sua dedicação Mas na semana queima total Eu vou estabelecer um desafio com você Eu vou acabar com a sua barriga Em oito semanas Quem confia fala assim Eu confio É Quem já sentiu o poder daquilo que eu posso fazer com a sua vida Coloca Eu confio Porque isso aqui gente Isso aqui é só o treino Vocês não tem noção Isso aqui é só o treino Só o treino Isso aqui Vamos colocar assim Se juntar tudo Isso aqui é É quarenta por cento daquilo que você precisa Né E quando a pessoa liga só pro treino Quando a pessoa se importa só com o treino Ela tá deixando os outros sessenta por cento pra trás Os outros sessenta por cento envolve a alimentação Os bons hábitos A mentalidade O bom sono Né A metodologia da mentalidade blindada Então É Pessoas que se importam só com o treino Ah não Vou me inscrever lá naquele negócio Não só o treino aqui do Robert já tá bom Né O treino aqui é gratuito mesmo Tá bom Vai deixar os sessenta por cento de lado Aí vai ter também só quarenta por cento do resultado Que poderia ter Entendeu? É É muito É muito louca essa lógica gente Muito louca E pra colocar isso na cabeça das pessoas É muito difícil É por isso que pouca gente tá aqui Né Olha o meu número de seguidores Quatrocentos e sessenta e um mil E olha o número de pessoas que vem pra live É porque O resto Tá preocupado só em fazer os treinos Né Só fazer os treinos ali já tá bom Achando que vai conseguir o resultado E os demais também Querem nem saber do treino Né A grande maioria quer saber nem do treino Então Só de vocês estarem aqui gente Eu quero que vocês sintam energia diferente Eu quero que vocês sintam que sim A mudança que você precisava na sua vida tá começando Né Tá começando Então Você Só de você estar aqui Você mostra pra mim Que você realmente tá buscando alguma coisa da vida Né É sensacional isso Como faço pra me inscrever Olha aqui ó Deixou um recado aqui embaixo ó Nos dias onze, doze e treze de março Eu vou fazer três super aulas ao vivo Tá É a terceira vez na história que eu faço isso E essa vai ser a mais cabulosa A mais pesada Então você tem que ir no link da bio no meu perfil Aqui em cima ó tá o meu perfil Você vai clicar na minha foto Vai aparecer lá A Acessar perfil Alguma coisa assim E Você vai ver escrito lá embaixo da minha foto No meu perfil Semana queima total Dias onze, doze e treze de março E o link Você clica Faça o cadastro gratuito Entra no grupo Fica atento aos recados Que a chinela vai cantar Então, olha só Ah O motivo de fazer esse tipo de evento É pra realmente te estimular Entendeu? O método R2 fica aberto todo dia Se não entrou até hoje Porque tá te faltando estímulo Tá te faltando aquele pé na bunda Ah E claro né Eu não tô... Vocês não estão entrando lá pra acessar o método R2 não Nada disso Vocês estão entrando lá Pra assistir as minhas aulas gratuitas Mas eu tô usando o método R2 como exemplo Né O canal do YouTube tem mais de cento e sessenta treinos O meu Instagram tem mais de mil treinos Tá O método R2 tem mais de duzentos treinos Então treino não falta pra você mudar de vida Tanto gratuito quanto pago Não é o treino que vai mudar a sua vida O treino é um dos elementos E O motivo de organizar a semana queima total É de te mostrar Quais são os elementos Que você precisa realmente pra mudar de vida Agora você já descobriu que não é só o treino Se você fizer só o treino essa semana Você já vai ver muita diferença né As pessoas por exemplo que começaram desde segunda-feira Quando chegar na sexta-feira Amanhã É ao final do dia Quando chegar no sábado Vamos falar assim Já vai perceber que algumas coisas começaram a mudar Você tá dormindo melhor Você tá Tendo um sono com melhor qualidade Você tá tendo melhores escolhas né Na hora de se alimentar Você já tá percebendo que as suas roupas Tão começando a ficar um pouquinho mais folgadas né Claro nada grande de hoje São só sete dias Mas você já tá percebendo que as roupas estão começando a ficar mais folgadas né E a partir disso Você começa a entender que Você precisa estar em movimento Você precisa estar em movimento E quando você estiver em movimento na direção certa As coisas vão começar a acontecer como você nunca viu Eu recebo feedback de aluno todo dia gente Todo dia Todo dia eu recebo feedback de aluno falando Cara Em um ano de academia Eu não vi resultado que eu vi em oito semanas com você Em um ano treinando não sei onde Eu não vi resultado que eu tô vendo em oito semanas treinando com você Eu falo eu sei É porque ninguém te apresentou além do treino As pessoas só te vendem o treino né Mas não é o treino que vai mudar a sua vida não O treino é 40% só Entendeu? Então Eu faço esse tipo de evento É pra pessoas interessadas Em ter a real mudança né Só o meu canal no YouTube tem 160 treinos Imagina se você for pesquisar todos os treinadores do YouTube Isso aí dá mais de 100 mil treinos Entendeu? Então É pra você ter uma ideia aqui Se você tá acima do peso hoje Se você é uma pessoa falsa magra Não é treino Que vai resolver o seu problema Se fosse Ele já tava resolvido Entendeu? Então Esse tipo de reflexão Eu quero saber de vocês Vocês entenderam realmente Que não é só o treino que funciona Escreve aí pra mim Eu preciso saber se isso ficou muito claro pra vocês É só o treino que funciona ou não pessoal? E claro Aquilo que eu influencio vocês todos os dias a fazerem É aquilo que eu quero que vocês realmente façam né Sabe a semana queima total que você já se inscreveu Que você já tá garantido Chega nas suas amigas Nos seus amigos de trabalho Na sua família No seu tio Na sua tia barriguda E fala Se inscreva aqui também Se inscreva aqui também Entendeu? Compartilha esse movimento Porque quando a sua vida mudar As oito semanas já vão ter acabado As oito semanas do desafio que eu propus pra você já vão ter acabado A pessoa vai ter que esperar o próximo Então traz ela agora Traz ela agora É isso que você precisa fazer Aquilo que tá de boa na sua vida Compartilha Consegui me inscrever Show de bola Jane É isso aí ó Vai no link da bio no perfil e se inscreva Eu vou encher o saco de vocês Faltando oito dias Porque eu preciso mudar a sua vida E o que mais acontece é Depois que a semana queima total acaba Ai Robert Quanto que vai ter a próxima? Perdi essa A próxima daqui cinco meses Cinco meses é tempo de você engordar dez quilos Se você continuar fazendo o que você tá fazendo agora Entendeu? Me inscrevi agora Boa Gustavo Sensacional Sensacional Taon se inscreveu agora também O... O Cleve Gomes se inscreveu agora também Show de bola Show de bola galera Eu gosto de pessoas interessadas Entendeu? O que eu recebo de direct Todo santo dia De me ajuda De socorro Ai eu preciso acabar com a minha barriga Ai eu tenho um casamento daqui dois meses pra ir O vestido não tá entrando Pô Ajudar eu quero Mas se você não quiser se ajudar Não tem nada que eu possa fazer Nada Ok? Então Pessoal Tamo junto Vamos nessa Estou inscrita desde o mês passado Ai que que Isso a pessoa interessada Rebeca Tá vendo? O Wellington já tá inscrito Estou me inscrevendo agora Boa Mauro Sérgio Essa live aqui Essa live aqui foi pesada hein É a live da semana que mais está tendo pessoas inscritas Eu fico feliz com isso Porque é tudo que eu quero pra sua vida Então É o seguinte pessoal Não adianta também só se inscrever tá? Tem que ficar atento ao grupo Tem que comparecer no dia Porque Gente Uma coisa eu prometo pra vocês É uma hora de aula por dia né Aula teórica e prática E Eu te garanto Que você Vai receber informações Que ninguém nunca te entregou Já nasci inscrita Sensacional Sensacional A mãe do orgânico Olha ele aqui Instagram top hein A mãe do orgânico Show de bola Vou me inscrever também Quero emagrecer Vai lá Patrick Vai lá Tainara já tá inscrita E eu garanto pra vocês uma coisa Vocês vão receber informações Que vocês nunca receberam Tá? Nunca receberam Que eu vou tratar de mentalidade E pra entender a cabeça das pessoas Você tem que Você tem que viver o que elas vivem né É por isso que eu respondo direct É por isso que eu respondo os comentários das publicações É por isso que eu tô aqui Batendo papo com vocês Lendo os comentários dessa live É porque eu entendo Daquilo que você pensa E eu sei aquilo que você precisa tá? Eu sei aquilo que você precisa Esse que é o mais interessante da parada Ah Acabei de me inscrever Genilda Sensacional Genilda Camila Olha que top É muita gente inscrita Então ó Aquele momento Inspiração Pra sua quinta-feira Deixa eu colocar aqui ó O que que vai acontecer com você né No começo da semana eu fiz isso Agora eu vou fazer de novo ó Deixa eu ver um top de linha aqui Se você tá muito acima do peso Deixa eu ver aqui qual que eu tiro ó Se você é um falso magro Se você é um falso magro deixa eu carregar aqui Eu quero que isso aconteça com a sua vida ó Isso aqui é resultado de aluno meu tá Isso aqui é resultado de aluno meu Se você é falso magro é isso que eu quero pra sua vida Inscrito Ah Maravilha Me inscrevi Ufa Boa J Tavares Homens Homens fala pra mim Você quer um resultado parecido com esse Você quer um resultado aproximado desse Claro né galera Claro Varia de corpo pra corpo Homens Vocês gostariam de ter um antes e depois desse aqui ó Vocês gostariam Isso aí é aluno meu pô Ô louco Só em casa Só em casa Exatamente Só em casa Então pessoal O negócio é o seguinte Agora Já estou inscrito Quero tirar essa pochete Agora deixa eu mostrar um aqui também né Para as mulheres Para as minhas queridas alunas Meu público hoje é 50% masculino e 50% feminino Então Agora é a hora das mulheres Deixa eu mostrar um aqui ó Ah esse aqui tá sensacional Olha Thaís Menos 20 quilos Esse aqui ó É minha estrelinha do método R2 tá Estrelinha do método R2 Que mulheres que estão acima do peso Vocês gostariam de atingir uma barriga dessa aqui ó Da do lado direito Vocês gostariam Cadê Já estou na segunda semana de treino na plataforma R2 Estou super amando Nunca Nunca mais quero saber de academia Ah gente Olha que demais esse Esse comentário Vamos fixar que ela merece Fabi Passos É isso meu querido É isso Você é diferenciado É ué É a mesma pessoa É a mesma pessoa É a mesma pessoa Acredite se quiser É a mesma pessoa Então pessoal É isso aí que eu quero fazer na sua vida Eu preciso muito Que você se entregue Eu preciso muito Que você É Me dê Porque se você não acredita Tem gente que realmente não acredita Vocês aqui não são um caso Vocês estão interagindo Vocês estão me acompanhando há um tempo Vocês sabem que funciona Mas tem gente que tem a ignorância de falar Ah não Isso aí não funciona Eu não acredito nisso não Se você está com essa mentalidade Apenas vá 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 sem compromisso Entendeu? Vá sem compromisso E chega lá Porque Eu gosto de te mostrar na prática Teoria O vento leva Palavra, papagaio fala também Eu gosto de mostrar na prática Entendeu? Isso aí ó É a pessoa que eu posso te mostrar no Instagram Né? Tem ela publicada no meu feed Então é isso aí que eu quero para a sua vida Né? 20 quilos a menos Com atividade física Em 20 minutos por dia no máximo Alimentação saudável Sem dieta maluca Sem dieta restritiva Sem cortar as coisas que você gosta de comer E é isso entendeu? Então Vamos para cima Estou esperando vocês lá Ok? Se não se inscreveu ainda Você Toca nesse botão E vamos para cima Toca lá no botão Do link da bio Valeu meu time Tamo junto Agora eu vou pegar uma prainha Né? Que ninguém é de ferro Aproveitar os dias aqui em Natal E vamos nessa ó Graças a Deus Essa tosse seca Eu acredito Precisa ter disciplina Muito bom Muito, muito, muito bom Então valeu Tamo junto Vamos nessa Que a chinela vai cantar daqui 8 dias hein? Amanhã tem treino de novo Eu espero todos vocês Fui família Valeu